Clara estava impaciente. Sua mãe sempre disse a ela que se continuasse assim. Ela seria a primeira jovem de 19 anos a ter cabelos brancos. De vez em quando ergui os olhos até a sacada do quarto andar, esperando que Sofia aparecesse e fizesse um sinal ou qualquer outra coisa que pudesse justificar aquela demora. Parada na calçada, Clara acendeu o segundo cigarro, mas quando já pensava em olhar novamente para cima, ouviu o som da porta de vidro do edifício fechando. Ao olhar, viu a amiga descendo os três degraus que separava do portão, puxando uma mala de rodinhas. Desculpe a demora, falou Sofia. O que aconteceu? Indagou Clara tragando fundo a fumaça. Sofia fez um gesto negativo com a cabeça e em seguida respondeu. Minha mãe cismou de encher o saco justo agora. Começou a fazer um monte de perguntas. Seu padraste deve ter enchido a cabeça dela de asneiras. Sofia sentiu. A mãe, mesmo tendo 55 anos, vivia com um homem de 29, que havia conhecido no aplicativo de relacionamentos. Fazer o que, não é mesmo? Ela tá arriada por aquele gigolô. Clara deu uma risadinha e perguntou pra ela. Você viu o jeito que ele olha pra você? Sofia fez uma expressão enojada. Sim, já reparei. Na beira da piscina do clube o infeliz me devora com aqueles olhos e nem disfarça. E a velha lá, bêbada e achando tudo lindo. Meu pai deve estar se revirando no túmulo agora. Clara ia dizer alguma coisa quando o carro parou junto à guia. O vidro do passageiro baixou e o condutor disse. Posso saber o que duas princesas fazem aí sozinhas? O rapaz saltou do carro e veio até elas sorrindo. Nossa, que estranho! Comentou Clara. Você chegando no horário combinado? O rapaz apanhou a mala de Sofia e carregava até o porta-malas dizendo. Ah, qual é, Clarinha? Não vai bancar a tia Zona agora, vai? Não liga não, Paulo. Entrometeu-se Sofia. A Clara é assim mesmo. Já me deu um monte de bronca só porque eu demorei uns minutinhos. Uns minutinhos? Já fazia meia hora que eu estava te esperando. Deixem de picuinha e entre logo no carro, falou Paulo. O Miguel já deve estar nos aguardando. Os três então embarcaram e partiram. Miguel estava aguardando sentado no carro. A demora dos amigos o deixava muito irritado. No asfalto, ao lado da porta do carro, as diversas guimbas de cigarro mostrava que ele já aguardava algum tempo. Olhou para o relógio. Se demorasse mais um pouco, seus planos de deixar a cidade às onze da manhã estariam arruinados. Mas ele então viu o carro de Paulo dobrar a esquina. Fez um esforço para mudar a expressão de seu rosto, parecendo descontraído e tranquilo. Paulo manobrou como combinado e acessou a garagem aberta da casa de Miguel, que assinou para mostrar que os tinha visto. Havia dois outros veículos estacionados lá. O pai de Miguel deve ser cheio da grana, comentou Paulo. — Certeza? — exclamava Sofia. Miguel disse que ele trabalha com comércio exterior, por isso que passa a maior parte do tempo sozinho. Quando os três deixaram a garagem com as bagagens, Miguel acionou o botão no controle pendurado no retrovisor acima do painel, fechando dessa forma a garagem. — Foi mal pela demora, Miguel? — desculpou-se Clara. — Clara. — Tá tranquilo. Podem entrar. Os três então adentraram a caminhonete xeroque. Lá dentro, o cheiro de carro recém-lavado deixava tudo mais agradável. Durante a viagem, Clara percebia os olhos de Miguel se desviarem da estrada para observá-la. Com seus próprios olhos ocultos atrás das lentes, dos óculos escuros, ela fingia não perceber. Porém, tinha de se esforçar para não sorrir. Afinal, desde o início do semestre na faculdade, estava interessada naquele garoto. Ele era muito diferente dos outros rapazes. Geralmente se mantinha calado, mas quando incitado a falar, nunca exagerava e parecia usar muito bem as palavras. Ao contrário dos outros, que durante o intervalo das águas passava o tempo fumando ou conversando besteiras. Miguel preferia ficar na sala de aula, lendo ou adiantando alguma matéria. Por isso, ao ser convidada por ele para passar um final de semana na chácara do pai, ela perguntou se Sofia e Paulo que ficavam poderia ir também. Para sua surpresa, Miguel concordou. Ficou bastante entusiasmado com a ideia. Clara imaginou que aquela reação se divesse ao fato dele estar sempre sozinho. Virando a cabeça de lado, Clara viu quando Miguel manobrou o carro para a pista da esquerda e alguns minutos depois, adentrou numa via secundária que entrava numa área montanhosa e rodeada de mata. Mas então, Miguel, onde seu pai está nesse momento? Ao ouvir a pergunta de Paulo sentado no banco do passageiro, Miguel pensou um pouco e respondeu. Está na Europa, intermediando o negócio com uma empresa italiana. Enquanto olhava pela janela, encantada com a paisagem serrana, Clara viu uma menina parada à beira da rodovia. Era uma figura solitária, que se desenhava como uma intrusa naquela área onde não se viam casas nem veículos. Para espanto da estudante, os olhos da menina escuros e fundos pareciam olhar diretamente para ela. O vestido sujo que ela usava lhe chegava pouco acima dos pés descalços e os cabelos castanhos escorriam pelos ombros. A expressão de angústia no rosto da menina em cheiro clara de apreensão. Por fim, o carro deixou a menina para trás. Clara se virou no banco ainda para olhar, mas não viu mais a garota. Vocês viram aquela menina? Ela perguntou. Paulo olhou para ela e depois para Miguel respondendo. Não, eu não vi nada. Você viu, Miguel? Existem acampamentos ciganos por aqui. Vários deles. Talvez seja só alguma criança que se afastou de lá. Miguel disse isso e olhou diretamente para a Clara pelo retrovisor. Sofia havia cochilado assim que entrou no carro. Agora dormia profundamente com a cabeça encostada no vidro, ressonando tranquilamente. O carro deles parou diante de uma grande porteira envernizada, guarnecida por dois pilares altos e uma cobertura de telhas vermelhas. Não havia nenhuma placa com o nome da propriedade. Chegamos, falou Miguel desembarcando para abrir a porteira. Clara deu uma sacudida de leve em Sofia falando. Já chega, folgada. Sofia tirou os óculos escuros e esfregou os olhos, esbocejando em seguida. As duas viram Miguel voltando para o veículo. Mas antes de embarcar, ele abaixou-se e apanhou um punhado de terra. Depois esfregou nas mãos. As duas jovens olharam para aquilo, mas deram de ombros. Talvez ele gostasse mesmo daquele lugar. A casa era enorme, com dois andares, rodeadas pela varanda que dava volta no perímetro todo. Na parte dos fundos, o espaço coberto era bem maior, com churrasqueira, mesa de bilhar e uma pequena coleção de bebidas de vários tipos. Paulo e Miguel se ocuparam abrindo as janelas para arejar o ambiente, enquanto as meninas seguiram até o andar de cima para os quartos que Miguel havia dito para ocuparem. Clara colocou a mochila sobre a mesa, caminhou até o armário de madeira embutido à parede e o abriu. Estava vazio, exceto por alguns cabides que poderiam ser usados. Ao lado da cama haviam criado um mudo com um abajur. No teto, um ventilador com pás de madeira. Clara foi até a janela e abriu, olhando para o lado de fora. A paisagem montanhosa era realmente muito bonita. Lá embaixo, no gramado, podia-se ver a pequena casa de madeira que servia de dispensa, com uma pequena edícula lateral. No entanto, a visão de Clara foi subitamente atraída para algo que se movia à esquerda dela. Rapidamente, ela olhou para lá, acreditando que talvez fosse alguém correndo, mas já não havia mais ninguém à vista. A imagem da menina na estrada voltou imediatamente à mente dela, fazendo com que a pele se arrepiasse. Miguel havia dito que haviam ciganos naquela região, mas ela não viu acampamentos. Eles sempre costumavam manter barracas e veículos próximos a rodovias. É um lugar incrível, não é? A empolgação na voz de Sofia assustou Clara, que se virou para encarar a amiga parada na porta. É sim, é realmente muito bonito. Sofia percebeu que algo incomodava a amiga, então perguntou. Está tudo bem, Clara? A jovem assentiu e forçou um sorriso. Juntas deixaram o quarto e foram procurar pelos rapazes. Juntas deixaram o quarto e foram procurados para mais tarde. E isso vai ver com que eu peguei. A primeira vez se inscreva aqui, em casa se inscreva, e vamos ver com que eu peguei. você pode continuar com que você.. Juntas deixaram o quarto